Fala galera, hoje é sexta-feira e é dia de conferir a agenda do final de semana. Roda a vinheta! Hoje na Planet Dance tem o comando do DJ Gabriel tocando as melhores músicas para a galera. No bar Paradise tem comida campeira e música gaúcha ao vivo com Celso Garcia. E no Aldeia Pub tem show ao vivo com Lucas Campos, Mulheres Free até a meia-noite e mais dose dupla de caipirinha e drink das 10 da noite a 1 da madrugada. E no sábado, no sindicato, tem baile premiado com a banda Paraíso, ingressos masculino R$ 20 e feminino R$ 10. Na Infinity Club tem mais um show nacional com MC Coringa. E no Parador Pub tem show ao vivo com Rodrigo Araújo e Rômulo. E no Parador Pub tem show.